É isso aí, professor. Vai para a internet ainda hoje, talvez amanhã. Isso aí é mais fácil de botar? É, não é, porque ele filma no formato do MP4, que é só pegar e botar. Só que a qualidade é muito alta, aí o trilogue demora mais. Vou, vou comprar. Agora lá tem muito carro desse aí, ó, quadrado. Tudo novinho, entendeu? Não, lá ali tem muito carro velho, cara. Carro velho assim, carro... Olha essa máquina aí. Você acha carro lá batido, assim, amassado, que nem aqui. Mas o carro lá, só além de ser velho, além de ter mais carro, não tem muito carro amassado, não. Arranhado. É, parece lá que o pessoal sabe dirigir. Ó, o colega meu veio, ele veio em Terezina, cara. Ele veio, você está quase aqui, você viu muito carro novo, cara. Lá em Terezina, a gente usa muito Brasília, Fiat, Fusca. E a baguagem não vi nenhum aqui. É. Isso é o Gol, cara? Não é o Gol. É o Gol, cara. É, até assim, o Paulo. Aqui ainda não vi o GTI, lá eu vi dois, um vermelho e um preto. Esse pneu aqui não é bom pra dia, não. Ele é bom pra falta. Valeu, vamos lá. Se inscreva no canal. E aí, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. E aí, para amanhã. E aí, para amanhã. . 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 Ah, é, é um gênero Agora o clima está massa, né? Ah, é um gênero Lá, é um gênero Jogo, não vou se aproximar Eu vou para acação Enquim para acação Obrigado. 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 Ó Carlin passou de uma bala. Daí tá doido. E aí E aí E aí E aí Se o caçula quebrar, a culpa não vai seguir ninguém nele que o cizinho. Vou gastar na mãe. Eu já fui lá embaixo olhado, tá bacana. Tá bacana? Ainda dá tempo de desistir. Vamos embora, pô. Se não quebrar, manda a mulher me buscar. Não, eu não vou te deixar sozinho. Se ele quebrar, eu quebro junto com ele. Vindo aqui pra lá, tem pauleiro, ó. Cãibra da Jussara, a barriga tá assim, ó. Vai chegar onde tá noite, ó? Dá pra não, dá pra chegar. Queria comer a Jussara? Vai dar cinco horas. Tá cedo, rapaz. Tem quatro horas, pô. Só que ali dentro do mato é tudo, né? Farol de dele ali, ó. Tem esse farol, tá foio. Aqui também tá foio. Cara, eu gosto de gritar lá. Quando eu passo a falar de gritar mais, eu gosto de gritar lá. É, rapaz, aqui não tem rumo. Só tem bicho, ó. Tem ladrão, ladrão, vagabundo. Mas tu não é um irmão, pastor crente, que prega lá na crente? É uma caçula. É no dia que nós entramos na ilhinha, caçula. Fica aí, bando de ladrão. Eu disse, tu é doido. Caçula, mano, caçula. Não pode fazer essas declarações assim, ó. Não, eu. Quem tá declarando as coisas aí é o Jussara. Tá lembrando de mandar um alô, Jussara aí, bagudinho. Fábio. Faz uma edição aí, caçula. É. O cara já tá mentimando também pra fazer isso. Com o caçula ali, ó. Vem aqui pra ele. Passou também a gente. Passou também isso. Xinga. É. Fuma maconha. Ele vai pegar a caçula ali, ó. Caju é com dó. Pode ser um muito rápido. Tem a pessoa não ir muito rápido. Pode ser de caçula. Seu doce é de caçula. Tem doce mas não tá. Pera aí, irmão. Luz vai deixar a ladeirona ali, né? Pera aí. Deixa eu tomar um pouquinho de energético bem assistido. Ah, caçula ali. Tem uma ladeirona bacana pra... Não é ruim não. Não é vingar isso aqui. Se não que não der mais, eu vou trazer vingar. O quê? Luz vai deixar a vingar aqui? Se for não sair pra gente... É... Se tu mata... É... 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 Opa! Neconegético tá vencido mesmo. Hã? Venceu em 13 do 9. Ixi... Dá um gole aí pra tu não morrer sozinho. É... Morre aí também. Ele não bebeu não. Ele fez beber... Tá vencido mesmo. É... Rapaz... Vai morrer morrendo todo mundo. Tô vendo que tá quente, né cara? Tá quente e vencido, ó. Graças, me deu quatro... Me deu quatro... Me deu quatro... Tô retorei. Tava conseguido e vencido e eu joguei fora. Dois? Dois. Eu peguei, botei... É... Derramei um e botei três na caixa do limpo. O balecou e bebeu. Um. E não morreu ainda. Um. Não é nada. Um. É o... Um... Um... Um& Um Mínio Um... 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Já cheguei, o último chegou. Vai pra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eba, agora eu vou deixar lá de cima que vai ter a dor aí Sem dizer, de baixo? De baixo é tudo Vamos descer ali, ó Agora a gente vai ficar nessa aqui Só pra brincar aqui, né Essa pedra aí, eu vou passar um mês tirando pedra Não pode encarar? Não encarar não, porque essa vem, então Você vai vir pra cá, fica aí Fica aberto aí, o cara vem embora Já subiu Já é tudo descampado Pra você O perigo é essa moitazinha minha aí, ó Se tivesse descampado aí na frente Pra o cara passar direto, tudo bem Tem que refeciarear todo, hein Mostra pra esses caras aí, como é que desce Filma aí, filma aí, pra Fábio olhar Dá a tua aí, pra eu descer nela Que é freidral, o caminho segura É isso aí Ah, eu sei que tá que leve minha boa não É, meu 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 O irmão pastor crente Hoje eu tô no grupo catraio Catraio é quem fode com Faladinho, cara Tu tá até aí filmando Poxa Pera aí Ele não avisa Nem filmou A carrega da moita ali, ó Filmou Nem filmou É, meu O cara passa pra subir Quem vai agora? Ninguém Tu é duide é Mais, senhor, tô mesmo filmando Olha, fica a jóia Irmão, não pode eu falar um palavrão que eu não... Rapaz, eu toquei o que eu to falando, rapaz. Tipo... Vou te processar, rapaz. Tem uma aqui de advogado aí. Pra cair, caçula só quis uma vez lá na ponte. Nunca mais ele quis cair. Dei com a coluna na raiz. Uh, caçula. Caçula, caçula, queda na ponte que o São Francisco é quarenta por hora. Ainda tá lá. Na hora que ele caiu, ficou só achando a bolão. E a 2 de linha. Minha tela é 2 de linha. Ah, eu vou cair. Você vai ficar com a câmera sabendo aqui. Ah, eu... Ah, eu... Ah, eu... Ah, mas eu e ele... Ah, 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 eu terceira... Ah... 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 Tchau, tchau. 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 Vai, 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 vai. Bora ver. O mais fraco vai subir aqui. Vai, vai, vai. Tchau. 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 Eu vou sair de casa jogando para o Ark Prime E aí, resolveu? Agora esse aqui é bom no estilo contrário Mas também se acabou de cair aí ele esfrega no mínimo 10 metros Tá dizendo, é bom para descer agora se o cara vacilar O carro esfrega muito, viu? E aí, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ó a moto, porra, a moto aí, a moto fica todo voado à beira aí, porra Vamos lá e aqui, eu não tá doido de banho, né? Vai! Na hora! Maruco! Isso que é uma porra, é só... É a caminatura, é? Não Vai, gente! É isso? É isso? É isso? É? É isso? É isso? É isso? A CIDADE NO BRASIL Pode colar na subida Valeu O que é que ele ia lá para o outro lado? O que é que ele ia lá para o outro lado? O que é que ele ia para o meio, hein? Mas se joga desde o fundo Se joga no fundo e pede para o fundo para vocês olharem Se joga logo em barão Se joga qualquer coisa que se joga nesse arame aí, ó Na hora Lá vem! Pega a direita Aí vem para cá Vem! Pega a direita Vem! Valeu! Pega a direita Pega a direita Vamos botar uma turbina nessa na periguete aqui, ó Pega a direita Pega a direita Pega a direita Vem Pega a direita Epipis Pega a direita A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL